tudo que tem que conquistar. Aproveitando essa deixa, recebi uma pergunta maravilhosa de um dos nossos maiores caras de audiência aqui, que é o Otávio Abreu. Um abraço, Otávio. Você sempre manda as melhores perguntas. E ele fez uma pergunta para você, Iago. Qual é a importância do Gustavo De Conte na evolução, na sua maturidade e no seu jogo se transformando cada vez mais? Muita coisa. Ele, com o time que ele tinha numa final de campeonato contra o Bauru, até mesmo num jogo 5 em Franca, ele colocava um garoto de 17 anos para poder entrar e mudar o jogo. Porque é diferente de você colocar o Iago hoje em quadra do que você colocar o Iago de 4 anos atrás. porque ele não sabia se ele tinha potencial, mas não sabia o que ele ia fazer, se a defesa fizesse isso ou aquilo. Então, fazer o que ele fez, acho que, para mim, nenhum outro técnico faria. Eu, com 17 anos, não importa por onde eu passei, o quanto eu joguei. Então, é um cara que realmente tem a minha confiança. Ele pode me deixar no banco 40 minutos ou pode me deixar na quadra 40 minutos. É um cara que eu vou realmente saber o que está fazendo de verdade. E é um cara que me cobra muito. Não importa onde, não importa como. Quando eu estava no Paulistano, a gente sempre teve uma relação boa. Ele sempre assistia aos jogos e falava no que eu preciso melhorar. Então, quando eu vim para o Flamengo, não mudou, só aumentou isso. Então, é um cara que eu confio muito e está me ajudando muito nessa mudança, vamos dizer, de nível. Porque o Iago, de algum tempo atrás, era apenas um garoto que estava jogando e se destacando. Hoje eu tenho que ir todos os jogos, todos os treinos e manter meu nível. Então, não só ele, mas aqui no Flamengo o staff me ajuda muito com isso. Não, o Gustavinho de Conte e o Diego Gelilati são mestres na montagem da equipe. Desde a época do Paulistano, sempre montando times super competitivos e versáteis e confiando em quem rende dentro de quadra. Não foi à toa que eles te levaram para o Mengão. Hoje eu...